E aí minha rapaziada, mano, tá começando mais um vídeo brabo aqui, mais uma vez com ele, detectorismo, como vocês estão amando e dessa vez de uma forma diferente, especial, por quê? Meu amigo Edson da loja Sinal Detectors, acho que é isso mesmo o nome, Sinal Detectors, acho que é esse cartãozinho que eu tô deixando na tela aí pra vocês verem, porque ele me salvou demais, rapaziada, olha só o que ele mandou aqui pro canal pra gente fazer a nossa procura na praia, rapaziada, vocês tão vendo isso aqui? Eu procurei muito isso aqui na internet, não achei, e ele me falou o nome disso daí, é sem desculpe, e eu tenho na minha loja e vou mandar pra você fazer os vídeos na praia, não só na praia, né, em qualquer lugar que tenha água e a gente consiga cavar. Então Edson, muito obrigado, mano, e o canal dele tá aí na descrição, pra quem não sabe ele é do canal Detectorismo Paraná, e no cartãozinho aí tá todas as informações se você quiser comprar uma dessa também, e detector de metal, mano, lá tem vários, rapaziada, inclusive esse aqui também foi ele que mandou. Bora começar a nossa procura, só que hoje vai ser um pouco diferente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui da GoPro, no primeiro plano, já vai tá funcionando. Bom, rapaziada, bora lá, hein, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui com a nossa Sense Cooper, muito obrigado meu amigo Edson, e se você quiser comprar, rapaziada, é só ir na descrição e procurar, tá bom? Opa, alguma coisa tem por aqui, ó, vamos começar nossa caçada, primeira, vamos dar primeira, agora vai ter que jogar na água ali, rapaziada, pera aí, a água tá um pouquinho longe aqui, mas dá pra fazer, ó, por enquanto nada, nada. Vamos ver, ó, vamos ver, tá querendo alguma coisa? Tem nada aqui, vamos ver lá, vamos ver lá, segura o detector aqui, deixa eu ver se tá aqui, ó, tá aqui ainda, ó, vamos ver, vou jogar pra cá, tá mais pra cá, aqui ó, aqui ó, pera aí, opa, olha aqui, olha aqui, olha aqui, vem, passa aí, senão vai afundar, aí ó, botou uma moedinha de um real, rapaziada, dá pra ficar rico já já, ó, vamos guardar essa daqui, Eu pensei que ia achar coisa diferente, afinal, na última vez que a gente fez na praia, a gente achou muita moeda Ó, alguma coisa aqui, cavar, jogar pra cá, deixa eu ver se tá aqui ainda, tá aqui ainda, pera aí, ó, não tá aqui mais, deixa eu ver se tá aqui, opa, tá aqui, tá aqui, opa, aqui, alguém perdeu o casamento, Ah, não, mano, a primeira aliança, rapaziada, olha aí, agora a dúvida, será que é latão ou é prata mesmo? Mano, eu acho que é prata, velho, tá bem brilhante, 950, prata, 950, achamos nossas primeiras pratas! Tamo junto, nossa primeira prata, Bahia! Que rapaziada! Rapaz, bem, não vi se perder agora, hein, mano? Não, é porque prata não estraga assim, Fedeu, mora muito, é prata de verdade, olha o número aqui, a numeração, olha a numeração aqui, ó, 950 aqui dentro, rapaziada, vou deixar a foto pra vocês verem aí, É isso, mano, nossa, primeira pratinha, tamo junto, vamos continuar, rapaziada, tá pitando aqui, ó, só que a água não passa, mano, e eu já tirei ali, eu tô com medo de perder, mas tava pitando aqui, eu não tô conseguindo achar, tá pitando aqui, e eu tô com medo de perder por causa da água, ó, opa, olha aqui, olha aqui, olha aqui, Nossa, mano, deixa eu limpar aqui na água, deixa eu limpar aqui, olha isso, mano, na hora que eu passei a pá, pela quarta vez, eu acho, veio, ó, olha aí, vamos limpar, opa, olha o barulho da alegria, Nossa, tem mais coisa aqui, olha isso, rapaziada, outro anel, mano, não é possível, não, esse não é ouro, não, acho que não é ouro, tá muito sujo, muito riscado, ó, parece um anelzinho de bijuteria, ó, A cinza, ó, que tá todo, todo, acho que o ouro, acho que o ouro não acontece isso, né, posso tá enganado, deixa eu ver por dentro, deixa eu ver por dentro, ó, é, ó, não tem nenhuma numeração na aliança, Então, não é ouro mesmo, ó, mas tem umas pedrinhas aqui, mas, mano, dá hora, mais uma, Bahia, pra nós, guarda aí, guarda aí, vamos junto, vambora, vambora, tá dando bom aí, rapaziada, Mais uma coisa, por aqui, ah, não, já vi aqui, ó, é sempre isso aqui, rapaziada, toda hora, eita, deixa eu limpar, toda hora eu tô achando isso aqui, rapaziada, Quem sabe, é o lacre de cerveja, só que eu não tô gravando, não, ainda tem mais coisa aqui, ó, tá pintando, presta aí, lima, presta aí, segura aqui, tem mais coisa aqui, não era só o lacre, não, O cara vai aí pra ver, aparentemente nada, acaba mais, joga, passa aí, não, pra ver se tá aqui ainda, você tá ali, tá aí, tá aí, tá aí ainda, tá aí, tá aí, tá aí ainda, Deve tá fundo esse, oxi, aqui, que isso, que que é isso? Ah, não, nem lascando, nem fuder, vai, lógico que é, aí, é ferro isso aqui, mano, é uma munição de fuzil isso aqui, ó, Olha que da hora, velho, mano, tá bem deteriorado, acho que tá até com esse negócio verde aqui, ó, não faço a menor ideia de quantos anos já deve ter esse bagulho aqui, velho, É isso, não tem nada dentro, foi usada, é fuzil 5, 5,6 isso aqui, rapaziada, nossa, isso aqui eu não esperava achar não, mano, por que que teria uma munição de fuzil na praia? É porque às vezes as pessoas, Bahia, usa como, sabe, aqueles colarzinho, ou, é, fazendo pingelinho, ou pode ter tido, pode ter tido uma guerra aqui, guarda aí, Bahia, vamos continuar. Lembrando, rapaziada, que a gente tá aqui na praia do Peruíbe, tá, onde a gente tá achando essas coisinhas, um salve pra todo mundo de Peruíbe aí, e é nóis, é nóis, tamo junto, vai deixando seu like aí nesse vídeo, seu comentário, Opa, algo que se encontra por aqui, passa aqui, acho que é por aqui, ó, vê aí, aí, aqui, aí, 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 aí. Vixe, a água tá vindo, vamos esperar a água, é aqui, é aqui. Eita, peste, ó, é aqui onde tá meu pé. Vai aí, vai passando aí, Bahia, pra ver se tá aí na areia que eu vou jogando. A peste tá dura aqui, tá aí não? Aí, aí, ó. É aqui mesmo, ó. Olha aí, vamos ver. Vai! Vamos ver se tá aqui. aqui é uma coisinha nada Bahia nada calma aí vai na fé vai na fé que acha vai na fé que acha às vezes é uma coisa muito pequenininha e tá muito fundo mas aí ele acha ele detecta só difícil de achar ele tá fundo não é possível jogar aqui na Eita que tem aqui Oxi aqui o que que isso passa na água o reloginho Eita quebrou isso estava rapaziada saca de pulso Nossa mano 1813 Nossa mano não tem nem ponteiro é como é que o ponteiro saiu daqui de dentro gente pelo amor de Deus olha isso rapaziada Nossa isso aqui mano deve valer mano deve valer alguma coisa para colecionador deve valer vamos guardar uma marca aqui ó macria 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 sei lá acho que tá escrito macria aqui mano não top esse aqui esse aqui tem guarda Bahia guarda bem que ela vai atrás de saber se isso daqui não tem alguma algum valor hoje em dia Vê se não tem mais nada será isso mesmo era isso mesmo rapaziada não tem mais nada aqui tem aqui tem segura aí Nima aqui tem do lado essa não precisou andar hein essa não precisa nem andar aproveita em água aqui ó deixa eu passar já passar aqui ó para ver se limpa vixi vai limpar não limpar aqui dentro do buraco aí ó Oxi tem coisa aqui balançando não tem não fui ludibriado vai aqui vamos jogar tem nada aqui Oxi ó o brilho aqui ó ó o brilho aqui cinquentinha aqui nós ó hoje não tô achando tanta moeda não pelo incrível que pareça mais uma de 50 centavos aqui a outra foi quanto real o real agora a gente tem um e cinquenta ó tava agora aí a garça pegando peixe a garça pegando peixe vou pegar a garça vou pegar a garça vem aqui garça final a peste foi embora tá continuar aqui tá difícil rapaziada já faz um tempinho que eu não tô achando na ou é tem coisa aqui ó vamos passar a pazinha lá agora eu quero passar a pá inteira vamos ver na a água vai vai limpa para nós ó Eita quase foi tudo ó acho que tem nada é não tem nada não vou voltar lá para ver mano que isso aqui é um bicho do mar eu acho velho coisa que será que não é um bicho do mar onde é o lugar não tinha nada lá não mas aqui não é um bicho do mar ó olha não ah não aí ó é um bicho do mar será rapaziada alguém sabe o que é isso mas tem pelo ó vixe mano eu nunca vi isso não rapaz alguém souber deixa aí no comentário aí vou devolver para o mar aqui ó vai barra mas aí irmão detector para nós ver está aqui ainda conto isso eu vou cavando traz aí ó olha ele aqui ó tá pitando não é moeda ver aí ó moeda é essa aqui velho que moeda é essa aqui e para nós aí mas que 100 centavos mas aí para nós ver mas vem com você semana aí é diferente em 1970 embaixo 1970 1970 aí ó vale aí pode ficar para você essa daí presente pode ficar estamos juntos viu é não é obrigado rapaziada estamos com um problema aqui tá cheio de água e tá pitando aqui ainda calma aí ó vou ver nada aqui também não tem água tá subindo muito rápido para sair de novo não para gente ver a maré tá subindo rapaziada aí ó tá aí ainda mano é que deve estar muito fundo rapaziada por isso que eu não tô achando eu fiz um buraco gigantesco aqui vem tá fundo mano e não acho eu tô com medo de boa aqui impossível mano de ouro rapaziada será que eu não não é ouro de verdade nem ferrando tá com a cor muito feia tá quebrada é não tá quebrada não tá com a mancha aí não tem nenhuma numeração mano então não é ouro de verdade é um tipo de latão sei lá a mano já tava jurando que nós achar a primeira aliança de ouro rapaziada eita meu Deus mas não é ouro rapaziada infelizmente vai ver se você tem isso aí meu Deus perder pelo menos não era ouro não é ficar mal eita caiu aqui rapaziada agora ferrou e agora já era mais nossa mano a área tá subindo muito rapaziada e aí não consigo ver onde caiu é rapaziada infelizmente a gente perdeu ouro não era ouro né na verdade a gente perdeu aquela aliança que na hora que ela caiu água deve ter levado que não tá pitando mais aqui aqui então a gente perdeu infelizmente mano é achei alguma coisinha aqui vamos ver o que que é vamos ver se tem mesmo segura aqui meu primeiro detector subiu um pouquinho mais rapaziada porque a maré tá muito alta eu subi um pouquinho mais para cima aqui por aqui tem que tá passa aí opa tá aí tá aí calma aí tá falando que tá aqui rapaziada eu até passaria nossa pá né para tirar lá mas água tá muito lá para baixo mas tá falando que tá aqui é só procurar rapaziada tá pitando aqui eu não tô conseguindo aqui ó nossa na hora que eu tava falando velho eu acabei aqui demais rapaziada eu acho que na hora que a gente jogou ela o primeiro bolo de areia ela desceu olha isso nossa aqui não vai dar nem para saber o que que é tão zoada que tá mas prata não deve ser nossa mas é bem dura hein é então prata não enferruja eu acho que tá enferrujado para completar não tem nenhuma numeração aqui não pelo que eu tô vendo deixa eu limpar ela por dentro aqui para a gente ver rapaziada até por fora tá dando para limpar aqui ó é nem uma numeração nem um nome nada não parece ser prata também é isso é isso rapaziada esse foi o nosso último anelzinho que a gente achou a Bahia é isso rapaziada mano queria agradecer ao Edson que mandou para a gente 60 Cooper aqui tamo junto muito obrigado se você quiser uma também rapaziada vai ter na descrição a loja que ele vende também se você quiser detector de metal rapaziada tem do mais barato ao mais caro já me passou algumas pessoas aqui perguntando o valor porque eles acham legal acho interessante igual eu também acho que eu falei para eles o valor mano eles ficaram impressionados que eles acharam que era tudo muito caro e tem detector aí de 200 300 reais baratinho para você fazer essa brincadeira demorou tamo junto se inscreve no canal espero vocês no próximo vídeo é nóis valeu falou fechou e fui